Forró Bombado, original Isso é forró bombado! É muita paixão! Quem você me deixou Sozinho na solidão Quem você me deixou Com a dor do coração Quem você me deixou Sozinho na solidão Quem você me deixou Com a dor do coração Por que brigastes comigo? Você merece esse castigo Foi você que provocou Essa situação Agora aguenta a solidão Volta, meu amor Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta logo, por favor Forró Bombado, original Por que você me deixou Sozinho na solidão Por que você me deixou Com a dor do coração? Com a dor do coração Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta logo, por favor Sou vidro, meu amor Forró bombado, original Trave-me Com a dor do coração Com a dor do coração O que você me deixou Com a dor do coração Se não com a dor do coração A si, por favor Minha Com a dor do coração Se não com a dor do coração Me deixou Com a dor do coração Alô galera, vem do swingado, vem do swingado, vem do swingado, o sol é bombado Abra o meu gravão, abra o meu gravão, eu quero ver, eu quero ver tremer no chão Abra o meu gravão, abra o meu gravão, eu quero ver o swingado no salão DJ abre o volume, é pra ninguém ficar parado, eu quero ver swing do forró bombado DJ abre o volume, é pra ninguém ficar parado, eu quero ver, eu quero ver o swingado Toca DJ, tá cheio de gatinha, forró bombado, toca chato, pisadinha Toca DJ, abre o paredão, forró bombado, vai estremecer no chão Toca DJ, tá cheio de gatinha, forró bombado, toca chato, pisadinha Toca DJ, abre o paredão, forró bombado, vai estremecer no chão Olha o pisado, olha o pisado, olha o pisado, do forró bombado Abra o meu gravão, abra o meu gravão, eu quero ver, eu quero ver tremer no chão Abra o meu gravão, abra o meu gravão, eu quero ver o swingado no salão DJ abre o volume, é pra ninguém ficar parado, eu quero ver swing do forró bombado DJ abre o volume, é pra ninguém ficar parado, eu quero ver, eu quero ver o swingado Toca DJ, tá cheio de gatinha, forró bombado, toca chato, pisadinha Toca DJ, abre o paredão, forró bombado, vai estremecer no chão Toca DJ, tá cheio de gatinha, forró bombado, toca chato, pisadinha Toca DJ, abre o paredão, forró bombado, vai estremecer no chão Toca DJ, tá cheio de gatinha, forró bombado, toca chato, pisadinha Toca DJ, tá cheio de gatinha, forró bola, bro, toca chato, pisadinha Batida, olha, escuta esse som, meu swing é pesado, olha aqui, tá aqui, tá bom Alô, decílio? Vambora, 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 que isso é porra, bombado Alô, júnior? Eu tô chegando, 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 chegando Isso é porra, bombado Venha curtir essa batida, olha, escuta esse som, meu swing é pesado, olha aqui, tá aqui, tá bom Venha curtir essa batida, olha, escuta esse som, meu swing é pesado, olha aqui, tá aqui, tá bom Todo mundo se balança, todo mundo se agita, vai bebendo, vai zoando, se rebolando na pista Todo mundo se balança, todo mundo se agita, vai bebendo e vai rolando, se rebolando na pista Olha o barulho do meu som, quero ver você mexer, dá uma reboladinha que eu vou dançar com você Olha o barulho do meu som, quero ver você mexer, dá uma reboladinha que eu vou dançar com você Olha aqui, tá aqui, tá bom, olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá bom, olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá bom, olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá bom, olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som É porra, 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 ao vivo Venha curtir essa batida, olha aqui, tá aqui, tá aqui, tá bom Todo mundo se balança, todo mundo se agita Vai bebendo, vai doando, se rebolando na pista Todo mundo se balança, todo mundo se agita Vai bebendo e vai rolando, se rebolando na pista Olha o barulho do meu som, quero ver você mexer, dá uma reboladinha que eu vou dançar com você Olha o barulho do meu som, quero ver você mexer, dá uma reboladinha que eu vou dançar com você Olha aqui, tá aqui, tá bom, olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá bom, olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Forró Bombado, original Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só quero amor com ela Olha o pesado, olha o pesado Dos moleque do Forró Bombado Tem uma mulher que eu amo Vou embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Tem uma mulher que eu amo Vou embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só quero amor com ela Mulher bonita Mulher focosa Mulher bonita Mulher gostosa Tem uma mulher que eu amo Vou embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Tem uma mulher que eu amo Tem uma mulher que eu amo Vou embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Ai como sofre o meu pobre coração Ela, eu amo ela, só quero amor com ela Mulher bonita, mulher fogosa Mulher bonita, mulher gostosa Mulher bonita, mulher fogosa Mulher bonita, mulher gostosa Tum, 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 tá, tá, tá Abra o paredão e deixa o pancadão rolar Tum, 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 tá, tá, tá Abra o paredão e deixa o pancadão rolar Alô, Desílio? Vambora, vambora, vambora Que isso é forró bombado Alô, Júnior? Eu tô chegando, eu tô chegando Olha o pisado, olha o pisado Olha o pisado do forró bombado Vamos nessa, vamos nessa Tum, 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 tá, tá Abra o paredão e deixa o pancadão rolar Tum, 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 tá, tá, tá Abra o paredão e deixa o pancadão rolar Eu disse tum, 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 tá, tá, tá Forró bombado tá chegando pra tocar Eu disse tum tum tum, tá, tá, tá Forró bombado tá chegando pra tocar Suing é pesado, o barulho é bom Todo mundo dança no barulho do meu tom O swing é pesado, o barulho é bom Todo mundo dança no barulho do meu som Balança os mano, balança a mulherada Forró bombado tá invadindo a balada Balança os mano, balança a mulherada Forró bombado tá invadindo a balada Eu disse tum tum tum, tá tá tá, forró bombado tá chegando pra tocar Eu disse tum tum tum, tá tá tá, abre o paredão e deixa o pancadão rolar Eu disse tum tum tum, tá tá tá, forró bombado tá chegando pra tocar Eu disse tum tum tum, tá tá tá, forró bombado tá chegando pra tocar Olha o swingado, olha o swingado, olha o swingado do forró bombado Forró Bombado, original Balança os manos, balança a mulherada Forró Bombado tá invadindo a balada Eu disse tum 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 Tá, tá, tá Abro o paredão e deixo o pancadão rolar Eu disse tum 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 Tá, tá, tá Abro o paredão e deixo o pancadão rolar Eu disse tum, 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 tá, tá, tá Forró bombado tá chegando pra tocar Eu disse tum, 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 tá, tá Forró bombado tá chegando pra tocar Alô galera, eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando Isso é forró bombar Original O estouro do Brasil Forró bombado, original Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo, vamos dar rolezão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume que nós gosta de sonzão Olho pisado, olho pisado, olho pisado Do Forró bombado Chega o fim de semana na maior adoração Eu pego meu fusquinha, tiro onda de carrão Os bancos é de couro, o volante é de marfim Aonde eu chego, as gatinha grita sim Chega o fim de semana na maior adoração Eu pego meu fusquinha, tiro onda de carrão Eu pego meu fusquinha, tiro onda de carrão Os bancos é de couro, o volante é de marfim Aonde eu chego, as gatinha grita sim Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo, vamos dar rolezão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume que nós gosta de sonzão Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo, vamos dar rolezão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume que nós gosta de sonzão Olho suingado, olho suingado Do moleque, do forró bombado Eu sou é da zoeira, gosto da animação Eu tenho meu fusquinha pra pegar essa mulherão Os bancos é de couro, o volante é de marfim Aonde eu chego, as gatinha grita sim Eu sou é da zoeira, gosto da animação Eu tenho meu fusquinha pra pegar essa mulherão O banco é de couro, o volante é de marfim Aonde eu chego, as gatinha grita sim Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo, vamos dar rolezão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume que nós gosta de sonzão Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo, vamos dar rolezão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume que nós gosta de sonzão Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Oh, paixão Forró bombado O original É forró bombado Fala pra mim O que está acontecendo Eu preciso saber O nosso amor está morrendo Diz a verdade Eu preciso saber Estou morrendo de saudade Não deixe o nosso amor morrer Se você me ama Se você me ama Desmancha esse drama Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Forró bombado Forró bombado Forró bombado Forró bombado Não deixe o nosso amor morrer Eu preciso saber Eu preciso saber Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Se você me ama Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Vem, gatinho Me joga na cama Isso é forró bombado Original Forró bombado Original Me pega no colo Me joga na cama Gira minha roupa Me beija Me ama Me joga na cama E vem me amar Hoje a noite vai bomba Me pega no colo Me joga na cama Me ama Tira minha roupa Me beija Me ama Me joga na cama E vem me amar Hoje a noite vai bomba Vem, gatinho Saradinho Vou fazer você pirar Com a mão no joelhinho Vou descendo sem parar Ah, 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 ah Me pega no colo, me joga na cama Tira minha roupa, me beija, me ama Me joga na cama e vem me amar Hoje a noite vai bomba Me pega no colo, me joga na cama Tira minha roupa, me beija, me ama Me joga na cama e vem me amar Hoje a noite vai bomba De sarinha bem curtinha Vou sentar no seu sofá E dar uma viradinha Só pra ver você pirar Ah, 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 você não vai aguentar Ah, 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 vou fazer você pirar Ah, 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 você não vai aguentar Ah, 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 isso vai começar Eu acho que você não vai aguentar, hein Só acredito vendo Forró Bomba do Forró Bombado, original Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vai, vem, vem Isso é forró bombado, os touros do Brasil É muito bom, é bom demais, forró bombado, remassa, como é que faz? É muito bom, é bom demais, forró bombado, remassa, como é que faz? Mexe a bundinha pra frente e pra trás, quero ver você dançando coladinho com o rapaz Mexe a bundinha pra frente e pra trás, quero ver você dançando coladinho com o rapaz Vem cá morena lourinha também, fica nesse vai e vem, é assim que a gente faz Vem cá morena lourinha também, fica nesse vai e vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá, todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá, todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Forró Bombado, original É muito bom, é bom demais, forró bombado, remassa, como é que faz? Mexe a bundinha pra frente e pra trás, quero ver você dançando coladinho com o rapaz Mexe a bundinha pra frente e pra trás, quero ver você dançando coladinho com o rapaz Vem cá morena lourinha também, fica nesse vai e vem, é assim que a gente faz Vem cá morena lourinha também, fica nesse vai e vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá, todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá, todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Forró Bombado, original Alô, desce aí, ó Bora, 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 que isso é forró bombado Pode falar Eu tô chegando, Júnior Isso é forró bombado Toma um uísque Red Bull no post de gasolina Nos braços da menina eu vou botando é pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou me embriagar Abri o meu gravão pra galera balançar Toma um uísque Red Bull no post de gasolina No braço da menina eu vou botando é pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou me embriagar Abri o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha, galera do litão Levante as mãos, convida os piriguetes pra cair no forró Swing do forró bombado, a pisada é bem melhor Galera da latinha, bate palminha, galera do litão Levante a mão, convida os piriguetes pra cair no forró O som do forró bombado, o swing é bem melhor Olha o swingão Isso é forró bombado Original Os louro do Brasil Simbora bombado Toma um uísque Red Bull no post de gasolina No braço da menina eu vou botando é pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou me embriagar Abri o meu gravão pra galera balançar Toma um uísque Red Bull no post de gasolina No braço da menina eu vou botando é pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou me embriagar Abri o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha, galera do litão Levante as mãos, convida os piriguetes pra cair no forró Swing do forró bombado, a pisada é bem melhor Galera da latinha, bate palminha, galera do litão Levante a mão, convida os piriguetes pra cair no forró O som do forró bombado, o swing é bem melhor Galera da latinha, bate palminha, galera do litão Levante as mãos, convida os piriguetes pra cair no forró Swing do forró bombado, a pisada é bem melhor Galera da latinha, bate palminha, galera do litão Levante a mão, convida os piriguetes pra cair no forró O som do forró bombado, o swing é bem melhor Forró bombado, o original Velho piriguetes, vem Velho piriguetes, vem Velho piriguetes, danada Velho swingado, velho swingado, velho swingado Do forró bombado Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando eu ligo o som, chega e estremece o chão Eu ando na cidade, cortando o dia inteiro Com o som automotivo, ela é a sensação Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando eu ligo o som, chega e estremece o chão Eu ando na cidade, cortando o dia inteiro Com o som automotivo, ela é a sensação E joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Que o som da minha picape ninguém para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Que o som da minha picape ninguém para de tocar Remexe piriguetes, pode remexer Remexe piriguetes, pode remexer Remexe piriguetes, pode remexer Seu corpo suado quero dançar com você Remexe piriguetes, pode remexer Remexe piriguetes, pode remexer Remexe piriguetes, pode remexer Seu corpo suado quero dançar com você Vem com o bombado, vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando eu ligo o som, chega e estremece o chão Eu ando na cidade, cortando o dia inteiro Com o som automotivo, ela é a sensação Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando eu ligo o som, chega e estremece o chão Eu ando na cidade, cortando o dia inteiro Com o som automotivo, ela é a sensação E joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Que o som da minha picape ninguém para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Que o som da minha picape ninguém para de tocar Remexe piriguetes, pode remexer Remexe piriguetes, pode remexer Remexe piriguetes, pode remexer Seu corpo suado quero dançar com você Remexe piriguetes, pode remexer Remexe piriguete, pode remexer Remexe piriguete, pode remexer Seu corpo zoado quero dançar com você Remexe piriguete, pode remexer Pode remexer, remexe piriguete Seu corpo zoado quero dançar com você Forró bombado original Forró bombado original chegou Forró bombado original é show Vem galera, pode dançar, pode mexer O meu forró é bombado, pode crer Vem galera, pode dançar, pode mexer O meu forró é bombado e venha ver O meu forró a galera aprovou É show, é show O meu forró não é 10, é 100 Eu boto pra quebrar e não tem pra ninguém O meu forró a galera aprovou É show, é show O meu forró não é 10, é 100 Eu boto pra quebrar e não tem pra ninguém Oh 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 Oh, 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 porrô bombado, original é show Isso é porrô bombado, show Vem galera, pode dançar, pode mexer O meu porrô é bombado, pode crer Vem galera, pode dançar, pode mexer O meu porrô é bombado e venha ver O meu porrô a galera aprovou É show, é show O meu porrô não é 10, é 100 Eu boto pra quebrar e não tem pra ninguém O meu porrô a galera aprovou É show, é show O meu porrô não é 10, é 100 Eu boto pra quebrar e não tem pra ninguém Oh, 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 porrô bombado, original chegou Oh, 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 oh Forró Bombado Original Olha o pesado do Forró Bombado Forró Bombado chegou, chegou pra tocar E a galera não se bate palmas sem parar Forró Bombado chegou, chegou pra tocar E a galera não se bate palmas sem parar Joga as mãos pra cima, bate na palma da mão Põe a mão na cinturinha, vai descendo até o chão Joga as mãos pra cima, bate palmas sem parar Forró Bombado tá bombando, tá que tá Tá que tá, tá que tá Forró Bombado tá botando pra quebrar Forró Bombado tá bombando, tá que tá Forró Bombado tá botando pra quebrar Tá que tá, tá que tá Forró Bombado tá bombando, tá que tá Olha o pesado do Forró Bombado Forró Bombado chegou, chegou pra tocar E a galera não se bate palmas sem parar Forró Bombado chegou, chegou pra tocar E a galera não se bate palmas sem parar Joga as mãos pra cima, bate na palma da mão Põe a mão na cinturinha, vai descendo até o chão Joga as mãos pra cima, bate palmas sem parar Forró Bombado tá bombando, tá que tá Forró Bombado tá botando pra quebrar Forró Bombado tá botando pra quebrar Tá que tá, tá que tá Tá que tá, tá que tá Forró Bombado tá bombando, tá que tá Forró Bombado tá bombando, tá que tá Forró Bombado tá bombando, tá que tá Forró Francamente, tá Forró Bombado tá bombando, tá